O que vai acabar acontecendo são duas coisas. Uma, ou esse comportamento que vocês estão julgando inadequado, ele vai se aflorar, então ele piora, tá? Ou então vocês entram com o treinamento agora, pega firme, vocês estão na fase da modelagem que a gente chama, que seria da lapidação, né? Então o Logan seria, no caso, um diamante bruto que vocês estão lapidando. Então agora é o momento da lapidação, então vocês vão lapidar aí o comportamento dele pra essa situação. Lapidado esse comportamento, você não tem problema. Então não deixa passar, não deixa o caldo entornar, né? A panela transbordar. Então resolve antes, tira do fogo antes. O primeiro passo é com a gente. Agora que o cachorro entende que com a gente não tem reforço, ele já trabalha numa perspectiva diferente. Ele começa a pensar, peraí, deixa eu pensar, se com essa outra pessoa haverá reforço. Aí o grande problema é o seguinte, ele testa. Então vamos supor, se é uma pessoa que já foi na sua casa e que ele já recebeu um reforço, ele tem na memória aquilo. Ela já me pagou por isso, eu vou continuar fazendo. Agora, se é uma pessoa que não foi na sua casa ainda, ele vai testar. Sabe quando o cachorro vai pular, mas não pula? Ele vai fazer assim. Se a pessoa intuitivamente recompensar, aí ele vai falar, pronto, essa daqui também paga. E aí ele vai pular. E aí ele vai pular.